Um grito que emerge das trincheiras de uma guerra silenciosa. Direto da Baixada Fluminense, dois sobreviventes encontram na arte sua espada e seu escudo. Refletindo a palavra e o corpo enquanto território, em um estado que lê seus corpos como corpos estranhos, prontos para serem expelidos de sistema a qualquer momento. A vida por aqui é um eterno brincar de vamos ver quem vai morrer por último. Ainda somos vistos como perigo na esquina, nos querem beira a mar e não beira de piscina. No simples ato de existir somos vítimas de chacina, por isso lutamos dançando. A cada passo uma esquiva, trago na pele a sina da sobrevivência, movimento ancestral sem temor ou clemência. O fogo nos meus olhos é reflexo da Inquisição, sem esquecer da travessia e toda a catequização. Como é que é pra tudo? Mano, então, é muito louco. Porque, tipo assim, ali era o parquinho, tá ligado? Da escola. E, mano, tinha uma plantação com morango, tá ligado? E eu lembro que, tipo assim, tinha piscina. Morango, morango. Aí era a maior treta que, tipo assim, nós comemos morango e dava merda, porque eu não podia comer morango. Eu lembro que eu estudei até a quarta série. Quando, tipo, saiu da quarta pra quinta, aí mudou de colégio, né? Eu falei, pô, lembra que eu chorei pra casa, não, né? Ah, imagina, meu apego, né? Já falaram, não tinha a dimensão do mundo. Aí passar hoje e ver, e o bagulho assim, sem misto. É isso, mano, esse bagulho da troca de deck que nós já tava tendo. Do território mesmo que nós cresce, né, mano? Como que a gente é empurrado numa trincheira mesmo e fica sem muita perspectiva. E quando a gente toma consciência disso e olha pro nosso território e entende que, tipo, a falta de recurso do nosso território é milimetricamente pensada pra que a gente, tipo... Continue... Continue movendo ali a engrenagem, né, mano? Esse círculo vicioso, pode-se dizer assim. Socanudos, Carandiru, Chatuba, Carmarim Poluíram nossas terras pra dizer que o mal mora aqui De lá pra cá, nosso povo não vai se calar É a velha chama cinza, ponto de força sem cessar Bota fé, nenhuma baixa será esquecida Passos seguiram marchas, braços seguram faixas Contra a crise erguida, cheio de fome e de revolta Se a vingança tá no meu nome, nada mais importa A quantidade de pessoas que têm dificuldade de encontrar, tipo, o ilimitado, tá ligado? De perceber que realmente a vida não é esse cercadinho Mas vai muito além do ponto fluminense, né? É, e quando a gente fala de Baixada Fluminense O cercadinho é muito demarcado É, pra apertadinho, tá ligado? Muito demarcado Tu vai ver daqui mesmo, pra gente sair daqui E ir pro centro do rio O ônibus é 11 reais Tá ligado? Já vai dificultar ter uma faída daqui até lá No organismo favela somos meras células Que por sobrevivência domina a geografia bélica Vindo do lado pior A verdade é o suficiente Foda-se o que pensam disso Às vezes temos o que o outro mais quer E adivinha qual é a cor do mal visto Entre ser ou não ser um cimato Onde o crime é visto como sustento Enquanto o pinga não seca, né? Essa merda bateu diferente Nem sempre o que é pra um é pra outro Realidades moldam vidas, esquinas e metas Mas entre o banho-maria e o banho de sangue Não exagerem E porra, tu imagina Tu acorda Porra, 6 horas da manhã 5, pra depois eu ativar Pra chegar no centro 8 Tu pega, sai 6 e chega em casa 10 Pra repetir esses 5 minutos Aí tu vê, tu pergunta pra um mano de 14 Aí tu chega no final de semana É duas opções Tu para pra descansar Ou tu vai pra um Entendeu? Algum lugar pra tipo Buscar uma morfina Buscar uma Extravasar essa pressão Social mesmo Aí tu porra E o tempo que esse cara tem pra ele Investir nele mesmo Nessa pessoa Na família Isso afeta diretamente as relações Causa em meio a doce sinfonia Parece assassinato fônico Aplicando pressão na ferida Isso é culpa dos sobreviventes Então deixa que a arte consome Não precise perguntar duas vezes Ofereço rosas e perdões Isso é culpa dos sobreviventes Fazer uma escolha difícil aqui agora Tipo mano Eu vou Vou parar de martelar essa pedra aqui Tá vendo milhares de pessoas martelando essa pedra aí E achando uma pedrinha de ouro Que fala Não Não vou bater mais dessa pedra não Não vou mais quebrar essa pedra Agora eu vou Mas o lance é que Tipo assim A gente deixa de pensar em Parar Tipo assim A gente Começa a pensar em Tipo vou parar de bater nessa pedra E vou começar a fabricar martelo Sim Aí tipo Acaba tipo Alimentando a mesma engrenagem Aí você alimenta a engrenagem Mas você De um outro ponto de vista Sim Dessa vez Você está recebendo Por aquilo Então o bagulho é doido É por isso que Eu acho que tem que ter Muita maturidade Uma maturidade pessoal Mas o tempo não permite O desenvolvimento dessa maturidade Exatamente Aí vem como flash Vem como flash Tipo assim Cara Eu tive uma ideia De fazer tal coisa Mas você Mas quantos que ficam no caminho Então O bagulho doido É esse Tá ligado Acho que Quando a gente pensa em Culpa do sobrevivente É justamente isso De tipo Quantos ficaram Pra eu poder Seguir Tá ligado Sim Pra eu poder Pegar mais visão Tá ligado E aprender Tipo Pra poder tentar Fazer algo diferente E ao mesmo tempo Consente que Também Nós não estamos saindo Ilhesos disso não Que em qualquer momento Nós podemos ficar na estrada E ficar na estrada E vai deixar E ser mais um E ser mais um E ser mais um Não é a primeira vez Que eu morrerei Em suas mãos De qualquer É minha melhor roupa Minha própria pele Mas só peço que topou É tudo mesmo não Me comunique mamãe De uma forma leve De uma velha No tabuleiro do Rio de Janeiro Game of Thrones Vira Minecraft Chupa Pereira Parça Usa o Jacatá Melhor que Paris Em cada bico Muito bico na boca A cada erro Uma letra na forca Saindo de casa Se berce na porta Toda bala que vem O dia volta Não aturaremos Covardia Dizia faixa Na frente da escola Aos nove Expulso da sala Aos doze Gerente da indola Aos doze Aos doze